Na Fonte Nova, dois times em busca da classificação, Bahia e Corinthians. O Luiz marca essa falta de Denilson aos 30 do segundo tempo. O zagueiro Pereira chuta como quem bate tiro de meta. E reengana o goleiro Ronaldo. Bahia, 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 1 a 0. No finalzinho, Bahia ainda marca mais um golaço de Charles. Olha o Charles aí, atenção. Olha o gol, acompanhe. Olha só o Charles, é, quem é bom já vem do ovo. Bahia, quarto lugar no Lugo B, dois Corinthians, ainda líder, zero.